Empresa R2MIT solicitou na questão da Polícia Científica e Investigação Criminal Psyc, a atual investigação do Vice-Ministro do Interior Antônio Armindo, André Fernandes, no assessor legal do Ministério do Interior, no ex-assessor do Serviço de Migração Cristóvão Pérez Kirchner, quando a rapar a contrata a empresa Nian, não nos acusa a empresa de falsificação no aparelho quando o impressor está visto Nian. Diretura operacional companhia R2MIT solicitou na Rua Nulo Nian, mostrou preocupação no Serviço de Migração com a equipamento informático que dileta a especificação técnica. Quando a empresa R2MIT solicitou na detenção do CIPENCIC, o Vice-Ministro do Interior foi aparecer onde a rapar a queda de contrato a empresa Nian, no projeto Border Management Information System, que o BMI não obriga a empresa a devolver falhação no montante Rihun Atos Nen, no Rua Nulo Ressinual, na conta bancária do Ministério do Interior Nian. Quando o BSC remata o prazo para o serviço de Nian, o Serviço de Migração tenta na fato rejeitar o equipamento de Nian, foi bloqueado o processo durante a negociação. Foi o Cusmae, o Ministro do Interior, o Vice-Ministro, foi um assessor legal, foi para cerca de que tem que cancelar o contrato de Nian e o Cusmae acompanha a Tofila, o São Projeto, e depois o Cusmae acompanha, mas pelo Cusmae, o Cusmae, o Cusmae, o Cusmae, o Sessão Informática, e o Cusmae, o Cusmae, o Serviço de Migração. E o INRAMI tenta confirmar que até dia 15, o Ministro do Serviço de Migração, o Cusmae, o Cusmae, o Cusmae, a Tofila, a Polícia, quando a companhia, mantém a falta de inclusão, que acompanha o acampamento. Então, a gente está produzindo uma casa, a gente está lá, a gente está lá fora, e a preocupação é a mesma que a gente tenta recolher o meu defensor para o Belémai, a toquecer a Nian para a bela ajuda, clareza a Nian vai o público, vai o cliente ser também a mesma que a gente está ataca para a justiça e a fato, clareza a ataca, será que acompanha a Nian equipamentos falsos do Serviço de Migração ou o Serviço de Migração, mas que é lá do INT e o conhecimento de a Cusmae. Defensor público Albino Désuz Pereira acompanha o processo narrativo, acto impedimento e rendice o crime. Também presa a retantenderização do governo do Ministério do Interior, Rodecair Projeto, Conabá, Border Management Information System e Halina Fronteira. Aproximação, quando a gente tem o material ou o usamento, não tem o material, agora a aproximação, não tem a consideração. E depois, acompanhar a gente, a gente encontra o senhor e comunica a fabricante, para explicar o senhor o carácter original. Mas o senhor, a fiar ou a rejeta, também não tem a aproximação. Agora a aproximação, se ela concorre, não tem o ensa. Depois, o senhor se muda, significa considerar crime. Ele vai furto de agravado, burla de agravado, o abuso de poder, o senhor não vai ficar, se ela. Depois, nós usamos o sistema, o sistema, o colega policial, o báforo ameaça, se ela não tem o direito. O senhor não tem o direito. A Defensão República, foi dar a parceria, tem que atorquecer o senhor não tem o direito. Lá é interesse, não tem o direito. A relação com o que isso é, o jornalista se atenta com firma que o vice-ministro do interior, António Armindo, e o Nye Knar Fatin, mais preocupado com o serviço selo. Querido Santos, ZMN.